A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 35 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar A palavra de Deus abre os nossos olhos para superar a distração Certamente todos nós já fizemos aquela experiência de andar por uma rua sem prestar atenção no que está acontecendo Sem ver as pessoas que encontramos, sem cumprimentá-las e esta falta de atenção nos faz perder o rumo daquilo que é mais importante, daquilo que vale A virtude da vigilância pode levar-nos a sermos pessoas atentas porque as lições que Deus nos oferece E pense no dia de hoje, o seu trabalho, a sua vivência na família, na escola, não sei aonde Onde você estiver, pense no grande valor de cada pessoa que passar perto de você Não deixar ninguém passar em vão ao nosso lado Não desprezar as lições que Deus nos oferece com as alegrias ou as tristezas, as esperanças, as angústias eventuais que possam acontecer O Senhor sempre utiliza a linguagem da vida para ensinar-nos, para fazermos crescer Queremos hoje aprender de novo com Ele Queremos estar mais atentos, superar esta distração E não desprezar as inúmeras lições que Ele põe à nossa disposição no dia a dia É palavra de vida eterna Amém